Não troca o seu despertador pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que...